Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Como regular a alavanca do freio do estacionamento Conhecido também como freio de mão do Logan Sandero Essa dica serve para todos os Logans e Sandero, beleza pessoal? Gente, antes de a gente mostrar como regula Eu gostaria de compartilhar com vocês também A informação seguinte, por que que desregula? Então a gente só está habituado, acostumado a dizer assim Ah, vou regular a alavanca do freio de mão, a alavanca do freio do estacionamento Mas o por que que você tem que regular, o por que que desregula Muitas vezes, muita gente não sabe, muitos proprietários de carro não sabem Até mesmo profissionais assim, profissionais não, iniciantes nessa área automotiva aí Da parte de reparação automotiva, também às vezes ainda tem essa dúvida Então a gente vai estar esclarecendo isso agora, beleza? Então gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte A alavanca do freio de estacionamento, conhecido como freio de mão Ela desregula quando ela sobe, ela vem subindo Cada vez mais o freio de mão, você percebe que o freio de mão vai acionar Com a alavanca cada vez mais em cima Cada vez mais em cima Então ela vai subindo, 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 cada vez mais Então quando isso acontece a gente fala que ela está desregulada Ou desregulando, tá? E isso acontece por um desgaste natural Das londas de freio, né? Que fica na parte traseira do carro Eu vou descer para mostrar para vocês aqui Que isso vai ser uma dúvida que vai sair aí da cabeça de muita gente também Isso que eu vou falar agora Sobre essa questão aí das londas de freio, do freio de estacionamento, do freio de mão, enfim Vamos lá, eu quero mostrar para vocês Estamos aqui na parte da roda dianteira do carro Para vocês entenderem aqui Gente, ó Vocês vão entender tudo o que eu estou falando Aqui, ó Dentro aqui, nesse conjunto aqui Do suporte, está as pastilhas de freio Que faz conjunto com os discos de freio, certo? Então a parte da frente desse carro A parte dianteira desse carro aqui Ele é um Renault Sandero 1.0 16 válvulas, ano 2014 E ele tem o disco de freio na dianteira E pastilha de freio, certo? Beleza, então vamos aqui Na parte de trás do carro Ele tem tambor de freio E sapata de freio Que fica aqui dentro do tambor Não dá para ver porque isso aqui, de fato, é um tambor Ele fica embutido aqui dentro Certo? As sapatas de freio Nessa sapata de freio, ela faz conjunto Sapata com lona A lona, ela fica colada na sapata Certo? Então a gente, quando fala sapata de freio Vocês entendem que é a sapata mais a lona Tá certo? Se a lona de freio aqui For afinando, for desgastando Por causa da frenagem Do desgaste natural do uso do dia a dia Das frenagens que a gente faz Quando está dirigindo Então A alavanca de freio de mão Ela vai subindo Ela vai desregulando Certo? Acompanhando O desgaste daqui Das lonas de freio Das sapatas de freio Tá certo? Se lá na frente as pastilhas de freio desgastarem Nada acontece O freio de mão Continua funcionando Normalmente Não vai desregular Com os desgastes das pastilhas de freio Fica lá na frente do carro Ele vai desgastar Apenas Ela vai desregular apenas Com o desgaste natural Das lonas de freio Beleza? Só pra gente entender Então Vamos lá dentro do carro Pra gente continuar Então Sabendo Que essa alavanca Ela vai subir Vai subindo 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 Cada vez que a luna lá atrás O conjunto lá Das sapatas mais lunas For desgastando Isso implica dizer Que vai chegar um momento Que mesmo você Regulando essa alavanca De freio de mão O carro não vai ter Uma boa frenagem Não vai ter uma boa frenagem De estacionamento Você vai puxar o freio de mão Até O final E o carro vai continuar Descendo Andando Ele não vai travar as rodas Por que? Porque você está regulando Apenas a alavanca Do freio de mão Mas lá não tem lona De freio mais pra frear Certo? A alavanca vem até o final Né? Às vezes até ela fica Meia que baixa Tem carro que A alavanca fica embaixo Regulada embaixo E o carro não freia E tem outros que não Ele Ele não fica abaixo Ele fica em cima mesmo Mesmo você regulando Mas ele fica em cima Ainda um pouco em cima Porque As lonas lá atrás Estão quase no ferro Tá certo? Então nem sempre Quando você regular O freio vai voltar ao normal Então nesse caso Se você regular A alavanca do freio de mão Você perceber Que o freio de mão Ainda não está segurando Não está travando as rodas O carro está andando Pode ser um indício De que As lonas de freio Já estão quase no ferro Já estão desgastadas Já no último No limite Tá bom? E o que pode acontecer E o que pode acontecer também É o cabo de freio de mão Está Emperrando Travando Dentro do Dentro do chicote Então ele tem Ele tem o chicote Do freio de mão E dentro tem o cabo de aço Então o cabo de aço Às vezes Fica travando Pega sujeira Areia Enferruja E fica amarrando Então mesmo você puxando O freio de mão A alavanca vem Mas o cabo fica travado Não vem E aí ele freia Mais uma roda Do que outra E às vezes o carro Fica andando também Fica Não trava as duas rodas Tá bom? O certo do freio de mão É quando você puxar O freio de mão Travar as duas rodas Não pode travar só uma roda Ou só a outra roda Tem que travar as duas E também o carro Tem que ficar coladinho Travadinho A regulagem certa É quando você tenta Sair na primeira marcha Você coloca a primeira marcha Tenta sair E você percebe Que a traseira do carro Dá uma sentadazinha Ela dá uma baixadinha E o carro não anda Não quer sair Então ela está O freio de mão está perfeito Tá bom? Se você puxar na primeira marcha Devagarzinho Que for tirando o pé devagarzinho Como se você fosse sair normal Então está 100% Beleza? Então agora vamos Mostrar como faz a regulagem Dessa alavanca De todos os Logans e Sandero Beleza? Percebam aqui gente Quando ele está abaixo Aqui você não vai ver não Está aqui embaixo Você não vê não Agora quando você puxar um pouquinho Você puxar Você vai perceber Que tem esse ressaltozinho aqui Estou tocando nele Isso aqui é uma proteção Do parafuso de regulagem Dessa alavanca Isso aqui a gente tira até com a mão Ou com a chazinha de fenda Ou com a mão puxando do lado Aqui ele sai Deixa eu ver aqui Como eu estou com a mão só Eu estou com dificuldade Deixa eu pegar aqui a chazinha de fenda Para a gente soltar Vou colocar a chazinha de fenda por aqui Isso é de borracha Certo? Esse suporte é de borracha Vou puxar mais aqui a alavanca Põe aqui para baixo Está vendo? Ela ficou aqui na parte de baixo E aqui você já tem o acesso Ao parafuso De regulagem da alavanca Do freio de mão Quais são as ferramentas E você... Um detalhe Você para regular Você tem que regular Com a alavanca meia que levantada Não é puxada até o final Até o limite Tanto ela for Você tem que puxar até o ponto Que dê para a ferramenta entrar aqui Está certo? Então o que é que você vai usar? Você vai usar Uma chavazinha Como é essa ferramenta Uma catraquinha Ou até um cabo comum Mesmo cabo simples Sem problema algum Uma extensão Essa extensão aqui De meia Certo? E você vai usar também Uma 10 Sextavada Soquete Um soquete 10 Longo Tem que ser um longo Não pode ser um L10 Não pode ser um soquete 10 Desse comum Não tem que ser um soquete Do longo Alongado Porque senão Esse fone do comum Ele vai topar aqui na cabeça Aqui dessa rosca Aqui na parte dessa rosca E não vai conseguir chegar lá na porca Na porca de regulagem Certo? Então aqui já está na porca de regulagem Esse feio de mão Eu já regulei Não vou regular mais ele Porque ele já está no ponto certo Mas eu estou só apenas mostrando Para vocês aqui Está vendo? Como é que você vai instalar a ferramenta E fazer a regulagem Está bom? Você faz a regulagem Gira aqui Vai girando No sentido horário No sentido que aperta a porca E cada vez mais que a porca for entrando Se for apertando Mais a alavanca do freio de mão Ela vai baixar Certo? Ela vai ficar justa Então quando você baixar aqui Depois que você regular Quando você baixar Que você puxar de novo Você vai perceber que ela já está O freio pegando com a alavanca mais embaixo Ou seja, já está regulando legal E essa regulagem não tem uma regra Geral Mas assim A regra é O conforto O conforto do motorista O motorista estando na posição de dirigir E ele puxar o freio de mão Certo? E o freio de mão estiver confortável para ele Não é uma posição que dê para ele botar uma forçazinha legal Porque o freio de mão Ele é diferente do freio de serviço Do freio hidráulico Freio hidráulico Ele tem o hidrováculo para ajudar O freio é maneirinho e tal Quando você pisa um pouquinho no freio O carro já está freando Freio de estacionamento não Ele tem que ser na força do braço mesmo Ele é um freio mecânico Vamos dizer assim Entendeu? Então ele freia O carro ele trava Com a força do seu braço Então a força de frenagem É você que vai dizer Se você puxar com pouca força o freio de mão O carro não vai frear Não vai travar as rodas Tá? Então você tem que puxar com a força Que você assim Tiver a força suficiente Para travar as rodas do carro Tá certo? Então porque depende da força do seu braço Freio de mão é a força do braço Que vai segurar o freio de mão Não é um sistema hidráulico Um sistema pneumático Que vai ajudar Beleza? Tem uns que é mais leve do que o outro Tem uns sistemas de freio Que é melhor que o outro É mais eficaz Você coloca menos força E o carro já está travando E tem outros que você precisa Os carros mais antigos Você precisa colocar mais força Para poder travar Beleza pessoal? Fez o serviço Travou ali Apertou a porquinha né? Aí só colocar a tampa de volta Você vai pegar com o dedo também Com a ajuda da chave de fenda E colocar a tampa de volta no lugar E está executado o serviço Se você achar mais fácil Essa tampa aqui sai Ela sai Certo? Esse suporte aqui Você consegue tirar ele Se você achar mais fácil Para colocar a mão por baixo aqui E auxiliar em alguma coisa Tá bom? No caso de botar aquela Aquela tampa de suporte Na porca Para regular é aqui em cima Não precisa ter essa aqui Para regular O parafuso não É do jeitinho que eu falei aqui Beleza pessoal? Deventa essa dica aí Que eu tenho para dar para vocês Certo? Eu espero que eu tenha Conseguido ajudar de alguma forma Se eu conseguir ajudar Com a minha dica aí Deixa seu like tá? Compartilha nossos vídeos Se você é novo no nosso canal aí Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações aí O sininho de notificação Porque a gente está postando vídeo aí Toda semana né? Com esse tipo de informação técnica Então vai ser muito proveitoso Beleza? E mais uma vez eu peço Por gentileza Deixe seu like tá bom? Para mim é muito importante A gente ajuda aí vocês Com a nossa dica E você nos ajuda aí Com o like tá bom? Muito importante mesmo Gente Na descrição desse vídeo aí também Abaixo do título Vai ter aí alguns links De cursos profissionalizantes Que a gente está promovendo No nosso canal Se você tiver interesse aí Clique em algum link desse aí Que você vai ser direcionado Para a página de apresentação do curso Lá vai estar todas as informações A apresentação do curso Do que é que fala né? Tem curso de ingestão eletrônica De mecânica automotiva De pintura automotiva Concerto de central Enfim Tem vários cursos aí São Cada um é um link diferente Esse linkzinho azulzinho Você clicou em cima Você automaticamente Vai ser direcionado Para essa página Beleza? Gente Mais uma vez Brigadão tá? Forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas Fiquem com Deus